Grupo Boia Política, aquele abraço para todos vocês, já chegando aqui direto do Hospital Geral de Camaçari, já em nome de Zé Lupão, grande ouvidor do município de Camaçari, trabalhando muito na Casa do Trabalho, Santiago Gás, acabou o Gás, ligue 71991881005, alô Joilson do Parque Verde, Ivanaldo Soares, sempre trabalhando, 199, Defesa Civil de Camaçari, e arroba CM Variedade, primeiro piso no centro comercial, todos acessórios para o seu smartphone, é 71987066063, o Cabeça Branca Cícero, Cíndio Borracha, presidente José Pereira, sempre trabalhando muito, ao lado de toda a equipe aí, filhado da CUT, Cíndio Borracha, abraçando a galera da Continental e da Bristo, e Cintrava e Goiás, o sindicato que está cuidando do associado, Cintrava e Goiás, o Afonso Carvalho, o Popula Magaiva, nosso abraço grande Magaiva, e vereador Erbinho, vereador da mobilidade urbana, sempre trabalhando muito, com toda a equipe, o Jardim Silfranco, na Câmara Municipal, Sacolão na Lama Preta, alô, alô, grande, Felipe Baixinho, do Sacolão no bairro da Lama Preta, e L.E. Serviço para Condomínio, alô, Luan, em 71983618961, grande, Luan, é, rapaz, olha, aqui pela hospital, um boletim vem com 683 casos ativos, 30.654 óbitos em toda a Bahia. Uma queda trouxe para cá uma mulher de 45 anos, lá do bairro de hoje de julho, está sendo medicada, uma vítima de condores na coluna, um homem, deve ter caído, escorregão, hein, um homem de 39 anos, sendo medicado aqui em Camarçari, veio de Dias D'Áfila, e uma vítima de AVC, um homem de 70 anos, continua na sala vermelha, sendo medicado aqui no Hospital Geral de Camarçari. Tudo isso em nome de Gomes Contabilidade, fica Gomes Contabilidade, também corretor de imóveis, 36215515, alô, Gomes, hein, e oficina do Bicudo, hein, grande Bicudão, na Avenida Rio Bandeira, 71983380371, Bicudão, Rações Santiago do Dijalma, na Avenida Rio Camaçari, Alô Dijalma, Grupa Rei de Ouro, e Sintercoba, com as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiada a CUT e baixinho celular, 71981996438, são as informações direto aqui do Hospital Geral de Camaçari. Acesse www.baiapolitica.com.br. Segue vocês daí.